E vai fazer daí o quê? Olhe, isto é sempre a primeira coisa que se deve pensar é na peça que vamos fazer. Ou fazemos um copo, ou fazemos uma taça, ou tentamos fazer um canterzinho, isto dependendo. Mas a seguir também quer vê-lo aqui. Quer experimentar? Se quiser experimentar, isto não é problema nenhum, está aqui é primo para isso. Gostas da sua máquina? Gosto muito da minha máquina. Então se calhar é melhor não me podes experimentar. Não, não, isto, ela está habituada, estas máquinas são mesmo próprias para aguentar usos e abusos. Já agora chama-se como? Pedro Capão. Pedro Capão. Pedro Capão. Já vai começando a tomar uma forma. Exatamente. O primeiro objetivo disto é sempre tentarmos centrar. Centramos a peça. Só depois da peça estar centrada é que começamos a fazer a nossa peça. Neste caso, o que vem para aqui de barro é chamado pela e agora vamos transformá-la numa peça. Esta água com barro é aleatória ou tem algo? A água começa limpa. Eu depois é que vou lavando as minhas mãos e vou deixando como um dos objetivos e também da nossa empresa é a sustentabilidade. Tudo o que é barro que vai sendo retirado ou vai sendo desbastado, eu depois quero reaproveitá-lo no futuro para fazer novas peças. Por isso eu vou deixando a água aqui. Esta água vai, ou o barro, a lama, vai assentar. Eu vou retirar a água de cima para aproveitar e fazer novas peças. E a lama que vai ficar embaixo vai secando, vai perdendo a água por si só. E eu aproveito esse barro para depois voltar a fazer a peça. Outras peças, novas peças. Há quem utilize esta lama também, um bocadinho mais em bruto, que é isto que está aqui na nossa roda, para servir de cola. Eu aqui nos copos que vão ser transformados em canecas. Isto depois vai ser a cola que vai pegar a pega ao copo. É uma cola natural. E já trabalha no Olhear Pantil? Um ano. Um ano? É. Olha, eu abri uma empresa de animação turística, que é esta que está aqui ao lado da Tubra, e houve a necessidade de criar uma oferta diferenciada. E os oleiros, ou o oleiro que existem, às vezes estão ocupados, não têm tempo também para os nossos workshops. E como a procura era grande, eu procurei aprender uma arte que já estava na minha família. Eu sou bisneto de oleiro, dos barros de Flor da Rosa, no Conselho do Crato. O meu avô era oleiro em Flor da Rosa. Nenhum dos filhos, nenhum dos netos seguiu. Foi seguir um bisneto. Foi aprender a arte. E olha, cá estou há um ano. Vou fazendo workshops para os meus clientes. Ajudo o município também em algumas atividades escolares. E tem sido assim, um ano de olearia só. Mas isso também quer ver com a necessidade de se reinventar a sua academia? Não só de a vontade de nos reinventarmos, mas também uma procura de estimular o empreendedorismo local. Renovar a olearia que está quase perdida. Só há um mestre-oleiro na aldeia de Flor da Rosa, quando existiram quase 50. Por isso é necessário. E como jovem que regressei às origens, estive a trabalhar em Lisboa durante muitos anos e decidi apostar na minha localidade, no meu município. Esta foi uma escapatória rentável. E acho que tem futuro não só para mim, mas como para outras pessoas que queiram apostar nesta arte. E agora com a vontade de utilizar o menos possível de plásticos, esta é uma das grandes hipóteses que nós temos. Vontade. Tem que haver muita vontade, temos que partir muito barro. Há aqui muita coisa para fazer. Ir experimentando, esticar ao máximo, partir ao máximo. Mas sim, mas sim paciência. E sim, muita vontade. Resistência. É preciso. Paciência. Também. E há uma coisa que isto tem de bom. É altamente relaxante. Isto é... Não há melhor ansiolítico que este. Uma pessoa vem para aqui, cheira ao barro, trabalha com o barro. Dá para pensar aqui um bocadinho também na vida, enquanto estamos a mexer na peça. Por isso dá para tudo. E depois, obviamente, é gratificante ver ao final a peça feita. Isto é sempre o mais importante. E agora está a fazer o quê, exatamente? Eu neste momento estou a alargar. Nós podemos fazer um copo direito. Dá para alargar um bocadinho mais. Nós vamos fazendo aquilo que achamos, enquanto a peça vai ganhando forma, achamos por bem. Eu vou tentando aqui diferenciar um bocadinho. Fiz uma caneca mais larga, um bocadinho mais fino. Agora quer fazer um copo já assim mais numa... Em V quase. Aqui com uma silhueta diferente, mais aberta em cima. Obrigada por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL